Eu tenho certeza que alguma característica tem dentro de você. E talvez algumas dessas características que nós iríamos falar nesta noite, você está faltando consertar de alguma forma. Mas, para que nós possamos aprender, nós temos que ter o coração aberto, nós temos que ouvir e colocar em prática. No momento em que eu estava preparando este estudo, o Senhor falava grandemente ao meu coração. São três vezes que eu dou um ensinamento deste mesmo livro, deste mesmo capítulo e deste mesmo versículo. O primeiro foi há cinco anos atrás. E desde o primeiro ensinamento que eu dei, eu aprendi, eu coloquei em prática e muita coisa na minha vida no todo. No meu relacionamento com meu esposo, na minha vida social, na minha vida com as minhas filhas, na minha vida com o meu padrão. A terceira vez que eu mostrei sobre as características dessas mulheres também, o Senhor trabalhou ainda mais na minha vida. E quando foi essa semana que eu estava lendo, eu falei, Senhor, eu quero levar algo novo para elas. É a mesma palavra, são os mesmos reciclos. O Senhor vai ser uma palavra no mundo, no meu coração, que vem da rede. E o Senhor falava, minha filha, leva a experiência que você teve comigo quando você leu a primeira vez. Quando você aprendeu pela primeira vez. Minhas amadas, eu vou trazer aqui algumas características para nós termos essa mulher, né? Bem-aventurada de provérbios que ele tem. Quando nós lemos o primeiro versículo 10 que foi vindo nesta noite, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito mais certo? A primeira característica desta mulher, eu quero dizer, era uma mulher valiosíssima. Nós vimos que quando foi escrito e que ele mencionou que essa mulher vale mais do que finas joias, excede ao valor de um bi, é porque ela não se encontra em qualquer lugar. É uma mulher difícil de encontrar. Quando compara uma pedra preciosa, você encontra uma pedra preciosa aqui em todo lugar. E quando ele faz essa comparação ao rubi, que é uma pedra valiosíssima, encontrada nas profundezas da terra aqui no meio de rochas, difícil de ser encontrada aqui quando se encontra. É difícil de ser retirada da rocha. Você é uma pedra mais do que preciosa. O seu valor é 7 mil. Amém.